E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm E olha só, sim, agora, espero que, hum, volte a fazer vídeo todo dia É que cada vez é uma coisa, faz mais stream ou mais vídeo? Aí a gente faz mais stream e daí tá difícil Bem, espero que agora dê pra fazer os dois juntos, e os dois bastante Porque várias coisas aconteceram, passam, estão pedindo e eu tô fazendo, mas a gente tá naquela, né? Só, então eu vou jogando e vou falando das novidades, tá? Primeiro, a gente vai jogar com esse personagem que é tipo maravilhoso É maravilhoso, é maravilhoso Tá, nosso time Então o que a gente tem? A gente tem dois caras que correm Um Super Poke e um negócio, e eu? Já vou falar do talento que eu vou colocar aqui Eu vou deixar o Gaslo sozinho, eu vou lá pra baixo Eu vou avisar meu time que eu tô indo lá pra baixo O que que mudou no Artanis? O que dele? Agora, lembra quando você colocava o negócio que toda vez que você batia o talento? Hum, mas a grande questão é que agora você pode fazer isso, ó Vai, na volta... Ai, não! Foi muito, foi muito, foi muito, foi muito Foi muito, desculpa, 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 desculpa Ai, não Não, desculpa Tá, voltando Então quando agora, agora o meu Shield vai em 75% de vida, não é 50, tá? Porque as pessoas... Ó, e agora a gente pode fazer isso Ai, peguei Ai, e agora? Como é que fica? Não fica nada Ai, ai, doble Nossa, nice Tá, vamos falar do talento que a gente pegou A gente pegou esse talento porque a gente dá 150% de dano quando a gente aperta o W Em bichos que não são heróis Aqui, o bichão não é herói, pá, a gente clica Ahm... O Seasoned Marksman, muita gente pega... Ai, Tracer, não, 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 não Não, andou com pouco HP, não tem necessidade Eu pulei, diz ele Roubo da porra Não acho que foi roubo, não Acho que foi simplesmente uma questão de... Ei, ei, ei Ei Ó, a gente pode fazer aqui, ó Aqui, ó, tá vendo? A gente vai pra cá, vai E na volta, ei E ele vai pra torre, tá vendo? Isso é muito legal, velho É muito bom E agora o meu Q, ele reduz o cooldown do meu shield Toda vez que eu bato em qualquer coisa Não é só em herói, em herói, só dá o dobro, né É... É basicamente isso E agora a gente vai arregaçar esse bicho, ó Tá vendo? 312 Nice Ai Eu tomei De novo 312 Eu não quero gastar o Q, mas Defender Não dá pra defender, velho Ah, não Opa Ai, olha quem eu peguei Oi, moço Tudo bom com você Ah, agora eu entrei, entrei e agora fica Ai, pegou, pegou Ai, agora eu vou bater nesse bicho Tem uma Sonya Fuck, 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 calma Eu preciso aqui pra HP Ai, sim Nível 4 Nível 4 A gente vai pegar Que o shield recarrega 50% mais rápido É Quando esse medívio... Ah, tio Tá atirando, né Ai Na realidade a gente vai bater só no bicho A gente vai bater só no bicho Isso Pegou Pegou, pegou, pegou Ai Beleza É, outra coisa A resposta Ah, você tá atirando, né Tracers É, de novo Tudo bem, acontece Um bot Ah, o Gas está lá Nice Beleza, maravilha Outra coisa Não deem o cristal pra frente Assim, porque você não entra no... Quando você solta uma pessoa dentro desse portão aqui Eu vou lá pra dentro Tá, mas se eu fizer isso no meu portão A pessoa não vai pra dentro do meu portão, tá Então, por favor, não façam isso Tomem cuidado com esse cristal E outra Lembra de soltar na volta, ó É tipo, ida E aí na volta você solta o cristal Pra ir cada vez mais longe E o... A ideia de mostrar não deu muito certo Eu tô sem, mano Ei Ih, pegou ali Ai, 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 ai Tá, tá bom, tá bom, tá bom Já tá bom, já Ah, o que que a gente vai pegar agora? A gente vai pegar o Slow A gente vai pegar o Attack Speed Ou... Esse aqui não Quer dizer, esse aqui daria pra dar mais dano no V-Mortal, né Ó, tá vendo? O meu escudo tá recarregando mais rápido Enquanto eu tenho o escudo vivo Enquanto eu tenho, tá vendo? Tá vendo? Ele recupera por causa disso aqui Tá? E a duração do Shield Eu fico mais tempo com o Shield Eu recupero o Shield mais rápido Quando eu tô... É muito... Velho, é muito top Vamos pegar esse aqui, vai Não, 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 não Não, 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 não Olha esse Gul'dan Sente só, sente só, sente só, sente só Olha que bugado esse leão Agora minha placa tá voltando O que que vai acontecer? Toda segunda-feira Gente, toda segunda-feira Toda segunda-feira na stream Porque a gente faz stream Domingo, segunda Terça e quinta Das nove até as duas da manhã E quando eu não tô fazendo até as cinco da manhã também É muito nice Então toda segunda-feira A gente tá sorteando Um... Um... Aquele negocinho Né? Trinta e reais da Battle.net É toda segunda Não é tipo às vezes na segunda Olha lá Ei Ah! Quase Quase, 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 quase Não, 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 não Ai É, não deu tiro Desculpa É a vida Gaslam Gaslam A gente tá numa situação Vamos esperar a três Aqui, ó Vamos defender Vamos defender Gente, defende Espera a três Aqui, aqui, aqui O que, aqui, aqui O Edith tá ali A gente faz assim Ah Quase Opa Opa Chrome Chrome Eu preciso de mais um tempo no cristal E aí Passarinho Tudo bem, tranquilo Opa Ei, ei Ei Tô vendo o cara aqui A Chrome já tem o ult, né? Porque é a Chrome Olha o cara ali atrás Ai, pega ali Fodeu, fodeu, fodeu Ele tá atrás de mim Eu tenho esse negócio, o poço Vai, 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 a gente vai pegar nível 10 Nível 10 aqui vai ser um pouco complicado Porque blind até vai funcionar Porque aí a gente tem basicamente O pessoal de ato-ataque ali Só que o laser também vai funcionar Se bem que não, porque tem o portal Do medívio É o blind Olha o good eye Vamos pegar um blind Ei Caceta Tava chateando todos no começo Agora tô errando todos Ei Nice, Joe Olha lá, velho Ai, não, 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 não Nossa, foi um Ah Hum, Chrome não Ai, pega o negócio Ixi Se bem que a gente deu dano Não foi uma boa ideia Eu vou ter o Qual o nome? O blind de novo Então, gente Toda segunda Toda segunda Vem Pra participar do torneio É só você Ou ser inscrito na stream Ou ser do Patreon E lembra no Patreon Agora a gente tá tendo várias aulas Que tipo As pessoas tão gostando demais Aula de Heroes of the Storm Aula de De tudo Ah lá Peguei você agora Ei Bate Tá com o blind Tem que Ei 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 Ai, quase Peguei Você tá atirando, né? Eu sou o Arthur Eu sou o Arthur Isso, velho Os caras tão achando Porque eu sou o que, velho Isso aqui é o que? É uma Sonya? Tem cara de que, velho? Peraí, peraí, peraí Peraí Vou avisar que eu tenho o blind Que dá pra gente ir mais um Só que eles precisam se recuperar Sem... Ó, o Gas era pra estar recuperando HP ali Cadê? E aí Eu ia meter o invertido Você viu Deu blind Deu blind Deu blind Não, morreu Caraca, você viu aquilo? Ai, eu meti um duplo carpalho invertido ali Então, esse negócio de mandar o cristal enquanto tá no... É muito mais Tipo Porque você... Muito bom, velho Ó lá, ó lá Ó lá Ai, voltou Too much Too much Não tem problema Pode ficar se tentando Pode ficar testando No nível 13 A gente tem talentos novos Por exemplo A gente vai pegar esse aqui Porque a gente precisa dar mais coisinha no imortal O que importa é isso Eu vou pegar aquele cara E... Ai Oh, oh Tá vendo? Ah, pfff Quase Ah, matou Peguei Ah, cala a boca Ah, não acredito que o nego salvou ele no último... Ah, matou, 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 matou Ah, oh, oh, oh Peguei você É muito bom Mano, esse personagem... Pensa num personagem da hora Prazer Hard turns De novo, de novo Sente só, sente só, sente só, sente só Ó Olho no lanche 1, 2, 3 E... Deixa sair da motaria Ai, véi Ai, peguei Ele tá aqui Vem aqui Vem aqui, caralho Oh, oh Corre, 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 corre Corre Salve o Gazzle Ah, não Só volta, só volta Vaza, 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 vaza Não, não, não Tia Olha só o tamanho Tia Sai Tia Eu tô tentando salvar Sai 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 Ah Tá, beleza A gente vai... A gente não precisa necessariamente Dessa distância, né A gente tem... Enquanto a gente tá com o Shinji Dá dano por tempo Talvez A gente tem 25% de dano Alguém tá no Shinji Dá 25% de dano? Não Então é isso que a gente vai fazer E outra A gente vai bater mais ainda No... Olha só, mano Mais ainda naquele negócio lá No Grand Portal, né Ou seja, a gente vai arregaçar Resumindo Resumo Resumo do resumo Olha como eu disto Esse cara aqui no meio 1, 2, 3 E... Pau, pau, pau Olha esse leão bugado Só essas duas Tá vendo que o meu é normal Tá vendo? O meu é normal O dela É só essa cor Tá bugando Opa Olha o que eu achei aqui Agora? É Uh, coisa fofa Uh, coisa fofa também Oi, Ki Oi, Ki Ai, peguei Ai, peguei Eu peguei você Peguei você também Ah, não Agora Aí foi sacanagem Aí foi sacanagem Ai, sei Não Tô indo Tô indo já Ó, o shield tá ali Tá vendo? Enquanto o shield tava ativo A gente tava pro rolezinho Não ficava mais Isso é muito bom Isso é muito bom Estar ali Só fazer o que Ó 1, 2, 3 Não 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 Mais 1, 1, 2, 3 De novo E 1 E 1, 1, 2, 3 Agora ele vai dar o fake Do ar Peraí, peraí, peraí Ixi, mano Esse jogo tá na Falada Tá A Chrome tá com medo do Lobo mau lá Nossa Olha isso aqui Pensa como o Distor Ó Tô vendo o cara aqui Tô vendo? Ei Ai Engraçei Cadê? 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 Aqui, velho Eu não tenho problema Com isso aqui, não Não, não Sai dela Não, não Acho bom ser fininho Que eu vou chegar em você Ah, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Ó, ó Aqui, ó Olha o Kudan Na hora que ele der o Dream Life Eu pego Não, não Não Ih 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 Como fica agora? Ih Como fica agora? Como fica agora? Nossa Não Ele vai Não Eu fiz o cristal Ah, não O cristal invertido Feio Toda vez que você joga de Artanis Automaticamente você dá MVP Por quê? Porque ele é o herói mais louco do jogo Olha como ele é louco Olha tipo Que Tipo Que Eu mereço votar em mim Porque eu sou Artanis Lembrando que eu estou votando no personagem Não em mim mesmo Então como você vê as mudanças do Artanis Tipo Fizeram muita diferença Pode Pra quem não jogava com ele Não sabe Talvez O que fez O que que mudou Mas Esse negócio De você conseguir Rodar o cristal Enquanto você tá no Q É muito pica E não só isso O Q Quando você bate nas pessoas Mesmo em Creep Reduzir O seu escudo É muito louco Por quê? Com esse talento aqui Eu peguei esse Enquanto o meu shield tá ativo Eu recupero o negócio mais rápido E aumenta a duração do shield É muito legal isso aqui Nessa situação que eu estava Foi muito boa E aí eu fiz O resto tudo foi mais ou menos pelo mapa Porque eu dei mais dano Pro imortal Isso aqui também Entrava no maior dano pro imortal 25% de dano Que ia pro imortal também E os 3 tequinhos Pra pegar isso aqui Porque é só meu W Que pega Então É Muito fenômeno Muito fenômeno Artanis Ainda é o lord Do jogo Tá? É um personagem super divertido Se jogar Esse negócio do cristal Como vocês viram Você tem que dar o Q E na volta do Q Você dá o cristal Porque o projétil do cristal Vai sair junto com você E o seu inimigo Vai sair o mais longe Possível do time do adversário Se você for assim E jogar Você vai fazer o flick Só pra você chegar Como eu usava Mas logo no começo do jogo Vocês viram o que eu fazia? Eu ia fazer assim E na volta eu mandava o cristal Então era tipo assim Digamos Esse é o cristal Esse sou eu Assim E Flow Tá? Então tipo é aqui Na ida e na volta Faz só O cristal vai pra frente Pra na hora do projétil Eu tiver o mais longe possível Daí você fala Ricardo você vai estar No mesmo time do adversário Ah daí é a vida mesmo O Artanis é assim Ele é vida louca Tipo ele é vida louca Ele não é uma pessoa normal Ele é vida louca E aí o blind Nesse caso Foi porque deu pra tentar salvar Porque o Zeratu é auto-ataque O Sony é auto-ataque O Troll é auto-ataque O Medivir Mas os três ali Basicamente é isso E como hoje Essa ideia do Bloodlust Que o pessoal tá usando O Regar O Troll O Diablo O Reiner O Artanis então Ele tá aparecendo bastante Não vou falar que ele é A solução pra isso Mas ele é uma solução Pra essa ideia de auto-ataque Tá Então fiquem ligados Agora vamos voltar As atividades Não esqueçam Eu sei que alguém pediu Eu não esqueci do vídeo Do Fausted Aqui o vídeo do Fausted Ele vai ser um pouquinho especial Eu tô tentando pegar A imagem do Fausted 3D Porque eu quero fazer um negócio Ok Então eu estou cadando Fico por aqui Amo todos Não se esqueçam Domingo segunda Terça Domingo segundo terço Começou a semana Domingo segundo terço E quinta Tem stream Das 9 da noite Até as 2 da manhã Às vezes até mais Vocês jogam com a gente Vocês viram jogando Hero League Vocês jogam Team League Com a gente A gente faz custom game E toda segunda-feira A gente sorteia Um cartão pré-pago Da Battle.net De 30 reais Não é uma vez por mês É todas as segundas-feiras Não sei se é assim É segunda-feira Não, é segundas-feiras Todas as segundas-feiras A gente sorteia É isso aí Vocês entenderam O importante é entender Não é falar certo Não, tô brincando Tá Então Eu tô falando de demais Tchau Amo todos Até mais Valeu Tchau